Eloá, de um ano e sete meses, nasceu com problemas ortopédicos graves nos pés, nas pernas e nos quadris. A suspeita é de que a mãe tenha contraído o vírus Zika durante a gestação. Eu tive mancha vermelha na gravidez com dois meses, mas não constou nas outras que ela tinha a microcefalia e nem essas má-formações. Só quando ela nasceu que os médicos viram que ela tinha as má-formações, aí fizeram os exames, aí descobriu que ela tinha micro. Os quadris e as perninhas, que antes ficavam dobradas sobre o peito, passaram por cirurgia há dois meses. Eloá foi a primeira paciente com síndrome associada ao Zika a operar no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, unidade do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. O ortopédico já até liberou a fisioterapia, falou que já pode recomeçar e depois, daqui uns 20 dias, ela vai tirar o gesso. Em 2015, o Brasil registrou um surto do vírus Zika, principalmente na região Nordeste. A infecção em mulheres grávidas pode causar malformações no feto e já foi associada ao nascimento de milhares de bebês com microcefalia. Além do crânio menor, a síndrome causa contração de músculos. As articulações podem sair do lugar à medida em que os bebês vão crescendo e começam a fazer os primeiros movimentos para sentar, engatinhar ou caminhar. Das crianças que nascem com a síndrome do vírus Zika vírus, a gente pode dizer que 20 a 25.